O mágico de bigode grande, o mágico de sorriso liso, o mágico de festivar, o mágico de miltruque, e o mágico com selva-truque! O mágico de sorriso liso, óra! Senhora, senhora, criança, boa tarde, esse, vai de coisa bom, pirilipi, esse, vai fazer Vairini com o Japão vai, piriliro, vai dar farinha mágica! Ele vai dar para o Japão vai, piriliro, vai dar farinha mágica, nada aqui, nada aqui, É muito, muito, muito. É, e mais depois a pouco, que ele sim. É, vai ser resensato, velho. Vem cá, vai de cá. Esse, linda mais de cada, vai de cá. Esse, mais de que o primeiro, vai botar o cartão da mágica também, e vai de cá. Aqui tudo é mágico, né? Mágico é já pô, né? São circunstâncias, mas depois a pôr tem muita paciência, né? Mas depois a pôr tem muita paciência, mas depois a pôr vai se chá de zumo. Vai se chá de zumo, porque agora... Agora, vai! Mas depois a pôr tem muita paciência, mas depois a pôr tem ideia, mas depois a pôr tem ideia muito boa, vai pegar uma mesa aqui de cuidadoso e vai contar cavaquinhos nesses alunos. E vai fazer chuveira! Mas depois a pôr o coração molha, né? Vai se chá de zumo. No pôr não faz isso a mame da pôr. Mas depois a pôr vai tirar de três toques agora, porque ele já não vai sair do pôr. Ele nunca falha, né? Mas depois a pôr vai tirar dessa pôr agora um coelho! E aí! 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 Essa é muito pura, muito pura, muito pura. Mas o Cojapão pediu o coelho. Nossa senhora, medagura! Mas o Cojapão tem a de chuva. Mas o Cojapão vai tirar dessa caçola o coelho! Mas o Cojapão, o Cojapão falava mágica, né? Ele nunca falha. É coitinha, irmã! E não chega! É que eles arrumam, né? Foi coitinha, foi coitinha! Foi com o Cojapão, Rishimbafo! i go é O que é isso? Mais de coisa boa perdoa de novo. Acho que mais de coisa boa nunca me lixo. Mais de coisa boa vai tentar de novo. Vai tirar dessa caçola mágica e dessa mesa sem vergonha? O coelho! O coelho! Precisa! Agora vai ficar brinja para lá. Vamos! Sai, Mari! Sai, Mari! Panasone! É que a palavra não falha mesmo. É! É bom! Coelho! O que era bom curante? O que era bom curante? O que era bom curante? Esse coelho deve ser estivante. É uma cópia! Mas o que era bom curante? Esse coelho deve ser estorpe. É o suco, é algo, né? Esse coelho deu tudo certo, né? Esse coelho vinte e quatro horas de giro? Mas o que era bom não é que é demais?